Olá pessoal, como vai você? Estão bem? Aqui é Eve do Soale YouTube, Instagram Eve do Soale Real, Facebook Eve do Soale, YouTube como aprender bem, falar bem fonoaudiologia, como é? Fonoaudiologia, YouTube é o do Soale, aí depois coloca um pai de escrever aí, aí deixe seu sininho ligado, sininho ligado, inscreva no canal, deixe o soinha, o seu like, deixe o seu like por favor, o soinha, marque eu, marque eu, inscreva no comentário, pode comentar aqui só, esse aqui é o sininho, pra ver meu ouvido, foi lançado, esse aqui, o dedinho, é pra ver meu ouvido que foi lançado no YouTube, aperte o sininho. Cheguei gente, vou te deixar, eu vou te deixar. É Eve do Soale YouTube, tô deixando a minha cheque, quero deixar o cara aqui. Instagram Eve do Soale Real, Facebook Eve do Soale YouTube. HomeВО I verdadeirante Some device Paytable You 1200 Payment 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 era passando começou a filmar assim, foi em duas irmãs? foi com essa irmã, aí passando em uma gacha, todo mundo andava com lenço aí via olhar pro céu, aí via um ancho um ancho como tá o nome? um ancho do mal, um ancho do mal um vento que passara aí dá uma laxante o joi já ficava com sangue era? era, e ela queria que? suicidar 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 e depois aí ela pegou, olhou olhou pro ancho aí bateu o carro bateu o carro ela e foi e o pig é pig spot aí e aí o pessoal andava com lenço aí o pessoal via o ancho aí o pessoal andava suicidar 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 morrer 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 aí ia andar com lenço aí o pessoal ia pro analfling pra árvores e neves, numa floresta era? era pra uma floresta era uma tinha em mal tinha todo tipo, já era um filme no rio era? era um rio uma casa de checo era o nome do filme eu assistia era big big box big spock big box era todo mundo com lenço todo mundo com lenço aí todo mundo com lenço todo mundo andava com lenço eu assistia o filme porque se olhasse tinha o que? se olhasse tinha o que? olhasse tinha o que? olhasse tinha o que? olhasse tinha o que? suicidar 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 isso, morrer ele morrer morrer é se matar se matar aí o pessoal olhava pro ancho um homem cheio de morrer ó e quando tu encontraram o pessoal na casa de checo na casa do pessoal na orelha aí ia lá pro rio ia pro rio pegando com lenço com lenço aí eu ia lá tinha esse filme um filme encaixado bonito eu achava dava medo dava medo? dava dava medo dava medo que o povo se matava o povo se matava fazia o que? o povo fazia o que? assim olha assim e ficava como nas paredes? dançando dançando nas paredes? é que eu não sei e ir pra ver todo mundo com lenço preto não dava pra ver nada e era é a frase é o seguinte o paralelepípedo da rua Tranquedo Pereira a rua é paralelepípedo de pereira da rua é a rua tranquedo tranquedo e isso paralelepípedo da rua pereira da rua é tranquedo tranqueiro peneira É, Betão Deixe uma frase de motivação Para os seus inscritos Não vou dizer agora essa frase É uma mensagem que eu vou mandar para você Uma mensagem bonita Nacional Aí Coatais do seu sonho Coatais do seu sonho Coatais do seu sonho Vá para a padaria Coatais do seu sonho, não deixe nada Você tem um motivo, sei o que Coatais do seu sonho Se não encontrar Encontra a padaria O seu sonho Vai coatais do seu sonho Menininha tipo então Você está duvidando de mim Aqui sai papai, um beijo É, que eu sou o Ali Olha Quem construiu minha história É, eu sou o Ali Tupi Coatais do seu like Deixe o seu sonho E quebra no meu canal Deixe o sininho ligado Sininho ligado O sininho ligado Maquiê Compartilhe o meu vídeo Essa história que eu gostei Comente Comente Inscreva no meu canal Tem o sininho O sininho O soinha O like Inscreva no canal Deixe o Maquiê Inscreva no canal E deixe o sininho ligado Valeu Um beijo Quem gostou dessa história Inscreva no canal Web do Soale Youtube Instagram do Soale Facebook do Soale Um beijo Valeu Baby now Take me into your loving arms E aí